Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou fazer um cachê e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar essa faquinha velha aqui, que eu coloquei um durepox no cabo dela, porque eu gosto muito do fio dessa faca aqui. E essas facas aqui não é muito boa, porque a gente vai cascar, dá muito trabalho. E não sei se é por causa do costume meu, que eu gosto mais dessa aqui. Daí, eu peguei o cachê pra mim fazer. Não sei se vocês gostam dessa aqui, mas eu comprei um pequenininho, porque quanto mais pequeno, mais gostoso ele é. Ele fica a casca um pouquinho duro aqui pra cortar, ó, pra você ver. Mas só que ele tá molinho. A casca dele é duro mesmo. É uma delícia pra comer refogadinho. E eu vou cascar tudo ele aqui, eu já volto mostrando pra vocês, tá bom? Eu gosto de cascar ele inteiro assim, porque é bem mais prático pra mim cascar, que eu corto aqui, a parte de cima aqui, e eu vou cascando assim, mas é duro. Aí, depois, a parte de baixo eu corto assim, em cima da tábua, dá tudo certo. Depois eu vou cortar. Só que tem algumas pessoas que cortam primeiro assim, pra depois cascar. Aí, cada um tem um jeito, né? Mas o cascar dele, cada um faz do jeito que acha mais fácil. No meu caso, que eu fiz assim, porque eu gosto de cascar assim, mas pode cascar de qualquer forma. Aí, eu só vou cortar ele aqui, pra mim mostrar pra vocês, por dentro. Depois eu vou picar ele, depois eu vou refogar. Ó, por dentro é assim, ó. Aí, vai tirar a massa dele aqui. Ó, deixa só a massa. Agora, se você quiser cortar de outra forma também, pode cortar de outra forma, que dá super certo também, né? Só que eu faço assim, ó. Aí, fica só a semente separada. Cada um tem um jeito de fazer, né? Ó, pra vocês, já corta só a massa. Eu acho assim, pra mim é fácil, não sei se pra vocês é mais fácil de outra forma. Aí, é bem rapidinho pra cortar. Ó, saiu certinha a semente. Esse aqui é só jogar junto com as coisas de fruta que você deixa pro orgânico. E esse aqui pica pra fazer o refogadinho. Eu vou picar tudo aqui daí, porque já eu volto, tá? Ó, já piquei, ó. Deu pouquinho. Mas aqui dá pra todo mundo comer. Aí, é só apanhar, refogar um, refritar um alho, jogar ele ali, refogar ele um pouquinho. Colocar um pouquinho de água e deixar ferver até amaciar ele. Aí, quando tiver amacio, deixa secar aquela aguinha e coloca a cebola e o cheiro verde que você queira. Pessoal, já tá refogado, já tá fervendo pra cozinhar. Agora, é só esperar amaciar ele. O ar estiver bem molinho, já secou a água, pode pôr o cheiro verde. Pessoal, já secou a água, já tá molinho. Agora, é só apanhar o cheiro verde e tá pronto. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aí como que você faz, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.